A Agência Reguladora da Aviação dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira que ordenou a inspeção de cerca de 2 mil aeronaves da Boeing após a detecção de problemas no motor de aviões em terra por pelo menos sete dias por causa da pandemia de covid-19. Um porta-voz da agência detalhou que a determinação afeta os modelos 737-NG e Classic para procurar sinais de corrosão nas válvulas de ar que possam causar falha do motor. Se for encontrada corrosão, as válvulas devem ser substituídas antes de retornar ao serviço. A mudança foi motivada por quatro relatórios recentes de desligamentos do motor devido a obstruções de válvulas, que pode resultar na perda de potência de motores sem a capacidade de reiniciar. A fabricante americana também havia aconselhado as companhias aéreas que mantêm essas aeronaves a inspecionar as válvulas de controle de ar, citando cautela excessiva porque os dispositivos podem ser mais sensíveis à corrosão quando usados com menor frequência. O Boeing 737-NG é o predecessor imediato do 737 MAX em solo desde março de 2019 e depois de dois acidentes fatais em menos de seis meses.